Olá, falando de educação, eu quero destacar dentro do nosso planejamento estratégico que está totalmente registrado no cartório eleitoral e eu peço para que vocês comparem. Aqui no site, canal Issara, tem os três planos de governo. O plano de governo é o que norteia o PPA, é o que vai fazer o prefeito nos próximos quatro anos fazer a sua gestão. Então, comparem com os nossos dois concorrentes, porque ali vocês vão ver qual é o crítico e o que eles prepararam para a cidade se acaso um deles chegasse a ganhar. Falando exatamente de educação, eu quero destacar dois pontos. A creche 12 meses, que na verdade, a partir do ano que vem, a partir do segundo semestre do ano que vem, as crianças vão pegar férias quando os pais pegarem férias. A creche vai funcionar aos 12 meses do ano. Então, isso facilita porque a mulher que tem filhos e depois tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, por muitas vezes, é por isso, pela creche. E fazendo também com que se mantenha a maior qualidade do empregado, do empregador, dentro do ambiente de trabalho. Então, a criança pega férias a partir do tempo que os pais pegarem férias. Essa é a proposta da creche 12 meses. E falando também da educação empreendedora, que funcionou no ano de 2019 como um projeto piloto, na escola Maria Arlete, aqui do bairro Raichaski. E nós queremos expandir isso para todas as escolas do município. As crianças no ambiente escolar, dentro da interdisciplinariedade, dentro do que é, por exemplo, a parte de educação artística, de educação artística, elas criaram ali a logomarca da empresa. Na aula de matemática fizeram os custos. Na aula de ciências aprenderam por que a semente brota e cresce. desenvolveram as embalagens para vender o seu produto e foram fazer a venda. Fizeram feiras dentro da escola e uma feira do ano eles fizeram junto com os agricultores locais aqui na nossa feirinha, do lado da rodoviária. Retornaram ao ambiente escolar e fizeram as contas, se tiveram lucro ou não. No final do ano, viram que tiveram lucro e decidiram o que fariam com esse dinheiro. E ali eles optaram em comprar tintas para reformar a quadra da escola. Seres humanos, jovens e adolescentes mais instruídos, mais centrados de que logo, logo, eles vão estar no mercado de trabalho e que tudo que eles vão fazer, uma parte disso é lucro. O resto eles vão ter que reinvestir no seu dia a dia. Seres humanos mais preparados para o dia a dia. É isso que a gente quer com a escola empreendedora. E a partir do ano que vem eles plantarão também plantas medicinais. A gente muda a partir dos filhos a cultura de tomar remédio para qualquer dor de cabeça. Nós podemos ter em casa plantas e as crianças saberão para que elas servem, mudando a cultura, empreender em Isara.